Pega Micherem, pega Pivete E se recebe na vinha, vinha, vinha Eterna geração e é o rei do que, Gil? É o rei do lança É sobre isso, tá ligado? Vem, 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 vem Então desce, aquece, sobe, relaxa Tem um brilhinho nessa bunda gostosa Então desce, aquece, sobe, relaxa Tem um brilhinho nessa bunda gostosa Então desce, aquece, sobe, relaxa Tem um brilhinho nessa bunda gostosa E senta na vara, rica na vara Chega o Paranel, tamo junto, Gil? Vai, senta na vara, rica na vara Ah, senta na vara, rica na vara Você acaba, meu, você acaba Vai, vai, senta na vara Isso aqui A voz gozante, bim, bim, bim Senta na vara, rica na vara Senta na vara, rica na vara Pega, me xerém, me pega, me xerém, me pega E chorou, pô, pô, tei, 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 tei Se recebe na vinha Fica, vem, desce, aquece, sobe, relaxa Enfim nessa bunda gostosa Aonde então desce, aquece, sobe, relaxa Enfim nessa bunda gostosa Ih, senta na vara, rica na vara Senta na vara, rica na vara Senta na vara, pega, me xerém, me pega, me xerém Senta na vara, me mete RG, paredão, tamo junto, hein Chácara pequeno pomar E se recebe na vinha Ela vem da favela Aí vem a gente portando Ela quer tirar uma foto, Gil Eu falo assim, ó Quer tirar foto, quer tirar foto Quer tirar foto com o meu poste? Foge, foge Mais antes, tu desce, Cherranaglock Foge, foge Aonde um gateira quando consigo Dicas Foge, foge Foge, foge Foge Oi, pega, pivete Pega, pivete, pega Foge, foge Pode, 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 pode Tu desce gostou? Pode, 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 pode Pode, pode, pode É su Minha, as su filters que vem Tu quer tirar foto com meu post Pode, pode Velante tu desce e tu sarra na glói Aí sim, pode Tirar foto com meu post Pode, pode Velante tu desce e tu sarra na glói Então fora, então fora, então fora, gostoso Gostosinho! Fode, 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 Fode Ac자 se do seu sorriso usar na bloca Fode, Fode, Fode Gostosinho, Fode Fode, Fode Pega pivete, pega pivete Fode, Fode Fode gotarinha Vinte e quatro por quarenta e oi Vão as nossas nas ruas omão de banda Fode, 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 Fode Ela tá pedindo Gil, ela tá querendo Cipi nessa bunda, os pivete metendo Tá pedindo, tá querendo Cipi nessa bunda, os pivete metendo Metendo, metendo, metendo Metendo, metendo, metendo Pega pivete, pega pivete Metendo, metendo, metendo É quem? É quem? Rapaz, rapaz, rapaz Metendo, metendo, é sobre isso Tá pedindo, tá querendo Cipi nessa bunda É 24 por 48, putaria Tá pedindo, tá querendo Cipi nessa bunda Vai, 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 vai Metendo, metendo, metendo Se mete, metendo Se mete, metendo, metendo Se mete, metendo Se mete, metendo, metendo Pega pivete, pega pivete Vai, 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 vai Metendo, ah, os pivete metendo Metendo, metendo Vai, os pivete metendo Sobre isso Marca é fume Gravações É o nome do homem, tá ligado? Vai segurando Amo vocês e chamo de volta Ela tá louca Ela tá louca Estamos de volta, hein Ela tá louca Pede, pede pro brabo tocar O passeio da putaria Toma, chuca Toma sua chuca Toma, chuca Toma sua chuca RG, maridão Toma sua chuca Pipi no bubu Pega pivete, pega Toma, toma, toma A voz gozante Toma, chuca Toma, chuca Toma, toma, toma Toma, chuca, toma, pila do amor Toma, chuca, toma, 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 chuca, toma Toma, chuca, toma, toma É sobre isso, tá ligado? Eu rindo Foi com carinho, ela quer com força Ela bota a mão, depois bota Ela gosta que nós é vida louca Ela gosta que nós é vida Ela tá louca, louca, louca Pede pro bravo, toca agora, vai, vai, vai Toma, puta, toma sua chuca Toma, chuca, toma sua chuca Sou singilinho, sou singilinho Toma, 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 toma Pega a batera, pega a pivete A voz gozante Toma, chuca, join os paredão Toma, chuca, olha o suíque Ela tá louca de uísque Tá louca de vodka Tá louca, é, ela tá malouca Tá louca de uísque Tá louca de vacunha Pede pro bravo botar É agora, é agora, é agora Toma, chuca, toma Toma, chuca Toma, toma Alô, Bruninho, meu parceiro, casa dos óculos, tá ligado? Toma, tchuca, oi, toma sua tchuca E pirububu é agora, novinha Grandão, paredão Toma, 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 toma Alô, Raul, Raul, Mocotá Toma, tchuca, toma sua tchuca Olha o assento da sonda, bebê Vai, tchuca, toma, tchuca Toma sua tchuca Vai, tchéu, de naviã Chia, tchuca, na fita do ladrão Ladrão Chia, tchuca, na fita do ladrão Chia, tchuca, na fita do ladrão Abel, paredão, tamo junto Ô, Carlos Barão Chia, tchuca, tchuca Chia, tchuca, tchuca Desenho e music days, o moral dos barradores Na fita do ladrão Chia, tchuca, 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 na fita do ladrão É sobre isso Ô, na praia, quais é voltadas? Tô de volta, descrava Patrão, paciente Respeita, vem, vem, vem Chia, tchuca, empira o bumbu e agora, 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 agora Eita Ô, Chia, tchuca, Chia, tchuca Chia, tchuca Chia, toma Chia, tchia, vem Chia, tchuca, putaria sem limite Vinte e quatro por quarenta e oito Empira o bumbu e agora o treca, treca Treca, 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 treca Com o bumbu, treca, treca, treca Vambora, 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 vambora Treca, treca, é isso, hein Que isso, hein É com o bumbu Treca, treca, é sobre isso Vem que vem Tão passinho do detetive Procurar o bumbu ladrão Roba o uísque Rouba tudo Né, bandeira No passinho do detetive Procurar o bumbu ladrão Roba o uísque, rouba tudo Bota a mão no joelho e na vinha Ou na cabeça e vira o bumbu Ou na parede e vira Oi, trenca, 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 trenca Alô, Nelchak, gravações O bumbu, 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 E senta, abaixa A galera tá baixando o som, o Caetano adora, hein Vai, abaixa, revina, relaxa E senta, olha o senta, olha o senta Pra bater nos paredões, tá ligado? Vai, vai Senta, oi, senta, senta Senta, 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 senta E tcham Senta, senta Senta Vai sentando, vai sentando Senta, senta, senta Alô Ricardo, meu parceiro, checarapé, pequena fumaça Tamo junto Oi, senta, 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 senta O amarelo que falou, quando botou na empatinha Quero ver, é agora Empina, empina, empina Vá, 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 vá Boxa, vá, 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 vá Vá, 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 tenai novinhas Esse Isaiah Isso é o filho Ai não tem mais ganho Ele tem mais ganho Você chegue no drama Bota, 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 bota na mij knobwię Pega a batera, pega a pipete, pega a pivete Põe, 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 põe Pota na mij knobھی É quem a voz gostante P Aquelo bones Tá raspadinha, tá cheirosinha, o amor é o que falou quando botou nas novinhas Tá raspadinha, tá cheirosinha, o amor é o que falou quando botou nas novinhas Tá raspadinha, tá cheirosinha, o amor é o que falou quando botou nas novinhas Tá raspadinha, o amor é o que falou quando botou nas novinhas Vamos convidar elas, vamos convidar, convida, convida, porque é quem, tá ligado? É o Edu Márcia Isso é hashtag novinhas Vai segurando, tá ligado? Foi na casa do George Foi na casa do George Eu te deixo mancando Eu te deixo mancando Foi na casa do George Foi na casa do George Eu te deixo mancando Eu te deixo mancando Quando ela me nos esperou Eu falei assim pra ela Ah, vou te falar Toma na vela Toma na vela Toma na vela Eu disse toma cinterela Toma, toma putaria Toma na vela Toma, toma na vela Toma, pega pivete Toma na vela Toma na vela Toma na vela Toma na vela Alô Ricardo, meu parceiro Uber Estounei Oi, tô, 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 toma na vela Paxi o Barbeiro e o Tux Oi, tô, toma na vela Eu disse toma cinterela Toma, toma na vela Toma, toma na vela Toma na vela Sobre isso Foi na casa do George Foi na casa do George Eu deixei ela marcando Só pressão, só pressão Foi na casa do George Foi na casa do George Eu te deixo mancando Eu te deixo mancando Quando ela me nos esperou Eu falei assim pra ela O que é maralzinho Eu te paro agora, meu, delícia Oi, tô, 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 tô Toma na vela Tô, 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 toma na vela Toma, tô, tô, toma na vela Eu disse toma cinterela Toma, tô, tô, toma na vela Pega pivete, pega batera Pega pivete agora Toma na vela Toma na vela Alô meu parceiro RG, paredão Gilson, paredão Oi, toma cinterela Toma, toma na vela Toma, toma na vela Toma, toma, toma na vela Eu disse toma cinterela Toma, toma, toma na vela Toma, toma na vela E o seu respeito Foi na casa do George Foi na casa do George Você Te deixei mancando Eu te deixo mancando Foi na casa do George Foi na casa do George Eu te deixo mancando, eu te deixo mancando Quando ela alguém nos esperou, eu falei assim pra ela E agora, bebê, eu vou te falar Toma, toma, toma na goela Toma, toma na goela, toma, toma na goela Eu disse, toma cinterela Abre a boca, abre a boca Abre a boca, e agora pega a batera, pega a batera Vai, bebê, bebê, bebê Toma, 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 toma na goela Toma, toma na goela Não, boca de leite E essa é a hashtag na via E chorou, pão, pão, tem, 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 tem É o rei da onde dige? É o rei doілã O sol da cadeia é de bandido não pra menino E esse sol é da cadeia é de bandido não pra menino Ela gosta dos maloqueiros, dos Vida Louca nos permitir Esse som é da cadeia de bandido Ela gosta dos maloqueiros, dos Vida Louca nos permitir Ela vem na favela pra dar xerecada na cela Ela vem na favela pra dar xerecada na cela Então taca, então taca Então taca xeré, taca xeré, taca xeré Cabo os paquete, chureca, chureca Então tá com xereca, tá com xereca, tá com xereca Pega pivete, pega pivete, pega Então tá com xereca, tá com xereca Tá com xereca, tá com xereca Sobre isso Esse sonho da cadeia é de bandido não pra menino Ela gosta dos maloqueiros, dos Vida Louca E esse som é da cadeia é de bandido não pra menino Ela gosta dos maloqueiros, dos Vida Louca E esse som é da cadeia é de bandido não pra menino Ela gosta dos maloqueiros, dos Vida Louca Ela vem da favela pra dar xerecada Ela vem da favela pra dar xerecada Então taca na via, via, via Taca xeré, taca xeré, taca xeré, cabos papela Taca xeré, taca xeré, taca xeré, cabos papela É sobre isso Vai, vai, vai Ela taca xeré, taca xeré, taca xeré, taca xeré, cabos papela Isso é hashtag da via, via E chorou, pô, pô, tem, 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 tem É sobre isso E esse som é da cadeia de bandido, não pra menino Ela gosta dos vintalouca, dos maloqueiros, dos pôrbidos E esse som é da cadeia E ela gosta dos vintalouca, dos maloqueiros Ela vem da favela, faz a xeré, cabos papela Ela vem da favela, faz a xeré, cabos papela Então taca, taca xeré, taca xeré, taca xeré, taca xeré Taca xeré, taca xeré, cabos papela Joga, joga xeré, churagão Taca xeré, zandrinazio mais escudo escudo Pega xeré, pega pivete, pega pivete Pus papela Pus papela Pus papela Ela droppa uma bala, ela fuma a xixa Ela bota que bota, 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 bota Pus papela É sobre isso, tá ligado? Pus papela uma bala, ela fuma a xixa Ela senta, ela quica A novinha não para, ela é desbloqueada Ela droppa uma bala, ela é desbloqueada, quer curtir a vida Outra gangwea é um piquizão ela é bota, ela é bota, 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 bota bota, 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 bota bota É uma ostentação ator de quando, ela bota que bota. Isso é hashtag de escrava Ela bota o que bota Bota, bota, bota Ela bota o que bota Bota, bota, 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 bota Ela bota o que bota, bota, bota Ela bota o que bota, bota, bota Bota, bota, bota Isso é hashtag de escrava Bota, bota, bota Nessa madrugada tu foi para de casa Nem vi você arrumar duas malas E agora eu tô sentindo em nada Eu nem sabia, tudo bem E já vou sentir puta de feio Fazer Netflix no seu papo Brigas e brigas são causas perdidas O tempo não vai voltar E dessa vez eu prometo que não vou pedir pra você ficar Faz o melhor pra você que eu prometo Nunca vai te procurar Eu sei que nunca mais É uma palavra muito forte Pra usar contra você que sabe tudo sobre mim Conhece todos meus quereiros Meu ponto fraco vira alvo Pra você sobreseir Se não quer então já é Nossa jornada acaba aqui Oi! Eu não vou mais Ei, 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 ei Pode ter certeza Acabou por aqui Acabou Não vou mais te procurar Pode ter certeza Acabou tudo aqui Não vou mais te procurar Acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza O swing Vai sobre esse E se depois quiser Eu não vou querer Pra se arrepender Agora sou bandido Sabe entrar na missa Vivendo a vida Todas que vai me ter Ei, 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 ei Ei, 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 ei O amiguinho quer Que aceita Pode ter certeza Fun측 Joga pra cima Falou mal de mim Eu não vou mais te procurar Pode ter temperatura Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza, pode ter certeza, pode ter certeza Acabou, pode ter certeza, joga pra cima Que o senhor enxergue na minha Respeita, tá ligado? Eu sei que nunca mais é uma palavra muito forte Pra me usar contra você, que sabe tudo sobre mim Conhece todo meu cerebro, meu porto fraco vira calma Pra você saber sair, mas se não quer, então já é Nossa jornada acaba aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter, pode ter, pode ter Acabou por aqui Acabou Acabou por aqui Não vou mais te procurar Pode ter certeza Pode ter Pode ter Pode ter É o chão de gravação DZN Music Bass, o moral dos paredões